Bom pessoal, uma decisão excelente da Suprema Corte americana garantiu o direito ao porte de armas. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Ancap UK, Full Booster e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Lembra, lá nos Estados Unidos as leis são feitas pelos estados. Então a Suprema Corte lá julga se uma lei afronta a Constituição ou não. Então a lei estadual pode ser válida ou não. E o que aconteceu? Lá no estado de Nova York existe já há muito tempo, há mais de 10 anos, uma lei que diz que para você andar com armas em público, então a gente está falando de porte de armas, lembra, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a posse de armas, que é você ter uma arma sua na sua casa. E outra coisa é o porte de armas, que é você andar com a arma na rua ou em qualquer lugar. Então em Nova York havia essa lei que proibia o porte de armas, a menos que você apresentasse uma justificativa para isso. Então é uma lei parecida com a brasileira, inclusive, porque aqui no Brasil a gente tem exatamente isso, sendo que aqui no Brasil você tem essa justificativa até para você ter uma arma em casa, o que é um absurdo completo. Mas enfim, lá em Nova York havia essa lei, e daí dois cidadãos nova-iorquinos, inconformados com essa lei, eles entraram na Suprema Corte contra essa lei de Nova York. E isso já aconteceu, já está rolando há alguns anos, mas finalmente houve a decisão nessa semana, nesse dia de ontem, na verdade, da Suprema Corte, que, segundo diz a Folha aqui, amplia direito a andar armado. É muito engraçado como esse pessoal socialista, eles encaram o Estado como quem dá direito, ou amplia direito. Não, não, não. A Suprema Corte, inclusive, foi bem enfática nesse ponto. Ela reconhece o direito. Direito é algo natural, você já tem quando você nasceu. Então, o Estado não te dá direito a nada, bolotas. O Estado, ao contrário, te tira direitos, te rouba direitos. Você nasce com direitos. Então, o palavreado usado na Constituição americana e pela Suprema Corte de lá, inclusive, é muito bacana, porque ela reconhece o direito. Ela diz que você tem o direito, porque ela sabe que você tem o direito. Não é que ela está dando o direito para você. Não é como pensa a cabeça de um socialista da Folha de São Paulo, que acha que é o governo que te dá direito. Não, você nasce com o direito de usar armas. É um direito que é reconhecido pela Constituição americana. Não é dado pela Constituição americana. Enfim, então, ela reconheceu esse negócio que os Estados não podem pedir justificativa, porque é a coisa mais idiota do mundo. Por que você quer andar armado? Eu quero, porque eu quero. Pronto, qual o problema? Por que você precisa de justificativa para as coisas? Ninguém pergunta para que você quer comprar um carro? Por que você quer comprar roupa? Por que você quer comprar chiclete? Não, você quer porque quer. Pronto, o problema é seu. Desde que você não agrida ninguém usando aquela entidade, e essa entidade pode ser arma, carro, chiclete, ou o que quer que seja, desde que você não agrida outras pessoas com isso, é seu direito ter. Se você está comprando aquela coisa, o que você tem? Eu tenho porque eu tenho, porque eu quero. Ponto final. Enfim, a ideia é justamente essa, que essa lei de Nova York, que exigia justificativa, ia contra o direito natural. É o que eu falo para vocês. Direito quer dizer isso, que você tem esse direito, você pode comprar. No momento que você fala assim, ah, não, você pode comprar se você tiver justificativa, se você preencher papelada, se você fizer isso, fizer aquilo, não é direito, pomba. O Estado está te limitando a esse tipo de coisa. Direito é quando você pode ir lá e fazer. Ponto final. Muito boa a decisão da Suprema Corte. Isso significa que não só Nova York, mas outros estados, como Havaí, Maryland, Massachusetts, etc., que também possuem leis similares, que exigem justificativa. E aí essa justificativa vai ser avaliada por quem? É sempre por um burocrata público. E aí você, dessas cidades que são altamente socialistas, o burocrata sempre diz que não, que não pode. Então, no final das contas, você dificulta, você impede que a pessoa tenha armas, ou use armas, ande armado nessas cidades. Então, mais uma excelente notícia. É uma coisa que a gente só... Deixa a gente sonhando aqui no Brasil. Será que um dia a gente vai chegar neste ponto, vamos conseguir que as pessoas parem de encarar o Estado como uma coisa positiva, que te dá direito, e parem de entender que o Estado, mesmo na melhor das hipóteses, se você é minarquista, você está naquela situação assim, que não, que o Estado é um mal necessário. O Estado é um mal. O Estado não te dá nada. O Estado só toma. Você pode até discutir se o Estado é necessário por algum motivo. Eu acho que não. Mas você pode discutir isso. Agora, chegar nessa visão que muitos brasileiros têm, de que o Estado é uma coisa boa, é uma coisa que te dá direitos, meu Deus, a gente tem muito caminho pela frente ainda para chegar lá, viu? Enfim, a decisão, lógico que o pessoal da Folha está reclamando que foram os juízes indicados pelo Trump, e daí é muito engraçada essa história, porque o que a gente está vendo, lá nos Estados Unidos, o pessoal reclamando da Suprema Corte de lá, já tem gente falando em dissolver a Suprema Corte, em mandar prender os juízes, não sei o que lá, que coisa curiosa, virou quase que um espelho do que tem aqui. Mas tem uma diferença fundamental, não é bem assim, ah, não lá é direita, a Suprema Corte, governo é de esquerda, aqui o governo é de direita, a Suprema Corte é de esquerda, não é bem isso não, porque bem ou mal, essa decisão da Suprema Corte americana está plenamente de acordo com a Constituição americana, está seguindo os preceitos da Constituição americana, ao contrário das decisões do Xandão aqui no Brasil, que ele ignora totalmente o que está escrito na lei. Então tem uma diferença, não é um espelho do outro, não tem uma diferença significativa aí nesse meio. Então o julgamento foi 6 a 3, foi realmente nas linhas republicano versus democrata, ou seja, esse tipo de partidarismo existe mesmo até na Suprema Corte de lá, a única diferença é que a Suprema Corte de lá se atém à Constituição de fato, é muito menos política do que a Suprema Corte daqui, aqui a coisa saiu do controle totalmente, mas de novo, mostra o ponto que eu falo. Para mudar isso, como é que a gente vai fazer? Vai mandar soldado e cabo para tirar os caras? Vai dissolver? Não, não vamos fazer nada disso, a gente vai eleger presidente de direita por mais vários mandatos, até o ponto que tenha uma Suprema Corte com maioria de gente pensante. E aí talvez a gente consiga chegar num ponto razoável, com relação ao armamento. Vai levar tempo, não vai ser fácil, ninguém disse que seria fácil, ninguém falou que ia ser fácil essa história de revogar o Estatuto do Desarmamento. Enfim, só não foi um dia só de comemoração, porque o Estado apresentou uma lei que restringe o acesso a armas de fogo. A lei está dizendo que para vender uma arma, a pessoa precisa fazer um background checking. Isso aqui no Brasil é necessário também, mas o menor dos problemas é o background checking aqui no Brasil. Você não pode estar sendo acusado de nada, não pode ter cometido crimes violentos no passado. Enfim, isso é padrão aqui no Brasil, mas aqui vai muito além disso. Aqui no Brasil, você tem que apresentar justificativa e tem que torcer para o funcionário público lá achar que a sua justificativa é boa o suficiente para você ter uma arma. Enfim, e aqui está falando como se ainda fosse votar no Senado, mas já passou no Senado. Tem que passar na Câmara, mas passar na Câmara é mais fácil. Então, tudo leva a crer que essa lei vai passar. Agora, de novo, é outra lei que teria que ser vista pela Suprema Corte, porque ela, da mesma forma, pode gerar interpretações diferentes sobre o direito de ter armas lá que está na Constituição Americana. Eles têm lá a segunda emenda que, repara o que diz a segunda emenda, os Estados não criarão leis impedindo pessoas de terem armas. Então, repara, ele não fala que ter armas é um direito. Não fala isso. A Constituição Americana não dá nenhum direito para você. Ela reconhece direitos. Você já nasce com esses direitos. Os direitos são todos naturais pela definição de direito. Direito que não é natural é uma lei, não é um direito. O pessoal aqui no Brasil fala não, porque direito é educação, direito à moradia, bolota, isso não é direito. Isso você pode chamar de lei. Você pode dizer que tem uma lei na Constituição que diz que o Estado vai roubar dinheiro de você para te dar um negócio que parece educação, para te dar um negócio que parece saúde. Mas isso não é direito. Isso aí é uma lei. Enfim, estamos muito longe ainda do ponto onde estão os americanos. Quem sabe um dia a gente chegar lá, mas para chegar lá a gente vai precisar de muito protesto, de fazer a nossa voz ser ouvida e de forma sóbria, sem exagero, sem bravata, sem arrumar confusão. Ninguém quer arrumar confusão com o STF, nem nada. Um ponto importante para isso. Agora, no dia 9 de julho, tem um encontro do ProArmas lá em Brasília. É um encontro muito bacana, o pessoal vai pacificamente lá, não pode ir armado, inclusive porque a lei nacional não permite isso. você pode ir lá, pode participar do evento, pode mostrar o quanto você quer ter o direito, quer ter reconhecido pelo Estado o seu direito natural de ter armas. Que você tem o direito de ter armas, você já tem, você já nasceu com ele. O importante só é evitar que o Estado atrapalhe essa relação. Tem que ver, o Estado brasileiro tem que reconhecer os direitos naturais. Se você tiver a oportunidade de ir no dia 9 de julho, vai ser lá na Esplanada dos Ministérios, a concentração é ali na Catedral, acho que é 10 horas da manhã. Dá uma olhada lá no site do ProArmas, tem todas as informações, tem comboio de ônibus indo de vários estados do Brasil. Não deixe de ir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.